Música Pessoal, na captiva aí é o seguinte A gente já arrancou aqui o coletor Arrancou o tubo d'água A tampa da bomba Dá pra ver que ela tá bem cariada lá, tá? Às vezes o aditivo fica fraco e proporciona isso aí Então agora a gente vai trabalhar aqui pra arrancar a lateral dela Já tá aqui sem a polia Sem o tensionador, sem a correia Então daqui a pouco a gente já vai tirar a lateral dela Tem uns juntinhos aí que eu acho que vai ser necessário de trocar, pessoal Que não tava nem nos planos Principalmente essa de escapamento aqui Ela não tá muito bonita não Pode ser que coloca lá e dê certo Mas se a gente achar a gente vai trocar ela Pessoal, na captiva aí a bomba já tá quase fora Tivemos um contratempo aí, né? Na verdade a gente tá sem energia elétrica aí Não sei o que aconteceu, não sei por causa da chuva de ontem Mas também que ela parou no alto aí Não tá... Por mais que tem uma lousa ali, mas é a do parte 220 não tá funcionando não Então vamos lá A bomba tá praticamente solta aqui, tá? Não sei se tá dando pra vocês ver legal E você até pegar a lâmpada aqui Tá tendo luz aí, mas tá meia fraquinha Porque a energia não tá a todo vapor não Então aqui a gente retirou o cano Como eu havia mostrado E aqui a gente retirou a tampa lateral Tá? Olha pra vocês verem Retirou a tampa lateral Olha a bomba lá onde vai aqueles três parafusos Eu até colguei eles Agora a gente vai retirar a bomba Tensionador aí E vou mostrar pra vocês na bancada Beleza? Ali na bancada já tá a tampa lateral A gente retirou Aqui a tampa lateral A última parte da bomba E a polia do vira Tranquilo? Turma, seguinte B.O. aí na captiva Seguinte Nós tiramos a tampa aqui Mas eu não tinha reparado um negócio nela Não aqui na tampa Mas depois Percebi aqui Seguinte, vamos lá Tirando a tampa aqui A hora que eu já ia tirar A bomba ali Tá vendo? Tá até com um parafuso Eu acho que vou ter que remontar Pra tirar o carro do elevador Eu percebi que tinha uma pecinha preta Solta aqui, ó Encostada aqui Eu ia até mostrar pra vocês Mas a hora que eu peguei ela Que ela escorregou da minha mão E ó, ó meu dedo descendo, ó Tá vendo o tanto que meu dedo desce? Ó Tá lá e pra cá Vai até lá embaixo No cárter Ela caiu aqui embaixo Da onde que é essa peça, Cleito? Daqui, ó galera A minha suspeita É que ela ficou encostada aí Por algum milagre Ela não entrou aqui dentro Nem aqui dentro Pra fazer um regaço E ela é aqui, ó Tá vendo esse guia como é que tá a bamba? Ó Por que que eu falo? Ela tá com a voltinha quebrada aqui, ó Quando eu deu pra perceber E é da parte de cima Dá pra saber só na hora que tirar Porque aqui não falta nada, ó Tá o guia perfeito aqui E esse ali tem a coloração diferente Perfeito aqui Aqui é o lugar do tensionador Certo? Então A minha suspeita A minha suspeita não Com toda certeza Ela é o pedaço Desse outro guia aqui, ó Olha como é que tá a bamba Beleza? Ó Com certeza Vai ser dele mesmo E aqui vai ser até fácil, galera Acho que a gente consegue até descobrir aí, viu? Eu vou tirar isso aqui, ó Tem certeza Que eu vou tirar aqui E vou ver o pedaço Dele aqui, ó Tem certeza que eu vou tirar E vou ver o pedaço dele Que é isso que eu vou fazer Eu vou tirar aqui Com certeza eu vou ver Que vai faltar um pedaço ali, tá? Aí eu até chamei o dono do carro Pra explicar pra ele Porque ele tá aqui perto E que ele precisava desse carro na quinta Agora mudou totalmente os planos E aqui, infelizmente Eu fui pegar ela aqui Mas estava sujo de olhos Corregadia E caiu aqui dentro, ó Vai ter que arrancar o carro E trocar esse kit de distribuição Ruim? Ruim Mas menos mal Que a gente percebeu a tempo Tranquilo, galera? Infelizmente, acontece Né? Mas Por um lado foi bom Então na troca da bomba A gente já percebeu isso aí Mas eu vou tirar aquilo ali Vou até esperar o dono chegar Chegar do nosso aí E vamos tirar Que eu tenho certeza Que o defeito vai estar ali Pessoal Na captiva aqui Como eu havia falado com vocês Aqui a gente vai dar uma parada Pra procurar as peças, né? Fugiu fora do plano aqui Gente, eu até tirei aqui Mostrei pro dono O que que era o problema Ele chegou aqui Que eu chamei ele Porque ele tinha horário com esse carro Marcado pra quinta-feira Você já deve ter visto esse vídeo Depois da quinta, né? Mas aqui a gente tirou um dos guias Eu tô falando pela cor Que era a peça A gente tirou aqui Mostrei pra ele Aqui, ó Um dos guias Tá quebrado Na parte de cima Ele tá com uma folga Muito grande Olha aí É esse pedaço aqui Que tá faltando E a hora que eu fui pegar ele O miserável caiu lá dentro do cárter Bom Dos males o menor Ainda bem que a gente descobriu Antes Há tempo, né? De não causar ali Essa peça rodar Ou essa daqui quebrar E Causar um empenho De válvula ali A corrente cai Que a corrente Fica bambinha Tá vendo? Então Ela é a continuação Desse guia aqui Já coloca ele no lugar Coloca ele aqui no lugar Ele vai assim E O que que eu vou fazer aqui? Vamos montar ele aqui Montando Que eu vou tirar esse carro daqui, galera Eu vou tirar ele daqui Porque agora vai demorar um tiquinho aqui Infelizmente Infelizmente Nós vamos tirar ele daqui do elevador Pra não agarrar o elevador Vamos colocar ele na lateral E vamos começar A desmontar Fala pessoal Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa sequência de vídeos aí E agora é a sequência aí da captiva, né? Hoje vai começar a montagem Na verdade uma parte também de desmontagem Por quê? É... Pra trocar a corrente dela A gente descobriu que tinha uma pecinha quebrada e tal E caiu lá dentro do cárter Vou mostrar aqui pra vocês O pedacinho No último vídeo que eu até mostrei Eu não sei se eu já coloquei esse vídeo separado Ou se eu vou colocar junto Então Não sei Aqui dentro, galera Tem um buraco aqui, ó Olha que meu dedo entra lá dentro No vídeo Eu vou colocar com a setinha Eu não sei se eu já coloquei Mostrando o pedacinho que tava caído aqui, ó Eu só percebi depois E ele caiu dentro do cárter Tentar pegar ele, caiu dentro do cárter Tava molhado de sujo De olho, né? Tô escorregadinho Mas e o que acontece? Pra tirar o cárter Tem que arrancar o compressor do ar-condicionado Pra arrancar o compressor do ar-condicionado Não vi outro acesso A não ser retirando aí A frente do carro Ô galera, desculpa aí se a A gravação ficar Meia difícil aí A... Não ficar muito legal É porque eu tive que tirar o carro do elevador E passar pra cá Que as peças iam demorar a chegar Então aqui o sol bate muito forte Beleza? Mas aqui A gente já tirou junta da tampa de válvulas Certo? Essa parte aqui já estava desmontada Certo? Depois eu vou mostrar com mais detalhes E a gente vai trocar a bomba do carro As peças do carro já chegou Tá? Estão todas aqui A gente coloca num jornalzinho Essa aqui eu deixei aqui Esse pedaço de papel que eu tenho Porque ele tá limpinho Porque tem uma Se não me engano Tem a nota aqui Alguma coisinha aí Que eu acho que vem pro cliente, né? Então Tá aí Mas aqui É a junta da bomba de óleo Da tampa do motor ali Junta da tampa de válvulas Tá lá na frente E aqui estão todas as peças Que vai ser trocada, tá? Aqui eu comprou o kit completo Corrente Tá tudo aqui, galera Depois eu mostro detalhado pra vocês Beleza? Pessoal Na captiva aí Não foi preciso tirar O Para-choque O que a gente fez? Arrancou aqui o farol E eu consegui ter acesso por aqui Dei um de uma gaiva aqui E conseguir Ter acesso Por aqui Vamos lá Aqui, galera Já tá no ponto Qual que é o ponto desse carro? PMS Tá? Bota no PMS Então tá aqui no PMS Zerado aqui, ó Olha aqui Esses dois câmeros aqui, ó Pra cima Beleza? E aqui, ó Tem essas duas marcas aqui, ó Se eu estou dando pra vocês verem Ela fica nessa posição assim, ó Tá? Pra lá Aí o que acontece? Na hora que a gente for montar Os elo Esse elo colorido Aí sim Eles vão pegar Nessa referência Tá? Segundo a literatura Fala que o ponto desse carro Vai bater Você coloca o ponto Quando os elo encaixar Mas na verdade O elo não encaixa Você pode rodar isso aqui Trezentas vezes Lá uma vez Ele vai bater E depois não bate mais Mas se você procurar Em sites americanos Você vai ver que eles não Pouco importam pra isso aqui Essa cor do elo É só na hora de montagem Você vai conferir o PMS Deu o PMS Final de fase O PMS Então Essas referências aqui Vai bater Reparar os comandos Lá em cima Como é que eles vão estar E na hora de montar Aí sim O elo Vai bater nas marcas Beleza? Mas não tem erro não Aí a referência Outra coisa que você tem que reparar É se essa polia aqui Tá marcando Seis horas E se essa daqui Esse pintinho coloridinho Tá marcando Cinco horas Certo? E as outras duas engrenagens Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pra vocês aqui Essa engrenagem pequena Tem uma seta pra baixo Olha aqui Tá vendo? Setinha preta Seta pra baixo Aqui tem outro risquinho E tem outra engrenagem Dessa Logo aqui do lado Que ela fica com a seta Marcando meio dia Pra cima Tá? Esse é do eixo auxiliar Aqui tá a bomba Ela não tem Tá vendo aquela Coloração Aquela colorida Ele vai bater naquela setinha Quando for montar Aí tem um porém galera Pra trocar Essa engrenagem aí Tem que arrancar o eixo fora Do procedimento Correto Tem aquele parafusinho 10 Lá em cima Você tem que tirar E sai o eixo correto Se você for olhar A forma correta De tirar Você tem que tirar o eixo Levar isso aí Numa prensa Num lugar Sem danificar o eixo Pra sacar ela E tirar esse parafuso E torquear Porque você vai precisar De uma ferramenta Pra travar E não tenta travar Ela do jeito que ela tá aí Só retirando Certo? E a gente retirou O cárter aqui Olha aí Tá sem o cárter Tá vendo? Tenta filmar assim Pra vocês verem Tá sem o cárter Motor limpinho Tá? Por que a gente tirou o cárter? Porque o pedaço Dessa guia aqui Olha aí Dessa guia preta Tá vendo aí? Vou mostrar pra vocês Quebrou E caiu Aqui Na primeira parte do vídeo Eu mostrei aí Onde é que ela tava Garrada E ela já tava quebrada Muito tempo E escorada aí A gente só descobriu isso aí Nesse procedimento De troca da bomba d'água A gente foi trocar a bomba d'água E viu que tava faltando Esse pedaço Aí sim continuou O serviço Ao invés de ser uma troca De bomba d'água Passou a ser uma troca De corrente De distribuição Beleza? Mas vamos lá Tiramos o cárter Eu nem cheguei Tirar o pedacinho aqui não Pra mostrar pra vocês Quer ver? Aqui ó Como que ele caiu ali Depois eu vou mostrar pra vocês Que ali tem um furo Que dá logo aqui ó E ele caiu aqui E escorreu Pega uma vasilhinha lá Pra nós escorrer o óleo Que é isso? Ele tá aqui dentro galera O pedaço E ele é esse pedaço aqui ó pessoal Aqui não tá jogado não Tá galera? Aqui tá arrumadinho E vou mostrar pra vocês Que pedaço que ele é aqui Quer ver? Aqui tá o kit Tá com jornalzinho aí Tudo bacaninha Ó O Alisson vai colocar aqui o óleo Esse óleo também vai ser novo Você vai ver que tem um pedaço aí dentro Quer dizer Eu espero que ele esteja aí dentro Ó o barulho Olha aí ó Esse pedaço Tá na primeira parte do vídeo Se eu não tiver colocado o vídeo Tudo junto Então vai tá na primeira parte Se não Vocês vão tá vendo ele aí Ó O pedacinho da parte de cima Se vocês olharem ali Ele vai tá completo Mas esse pedacinho aí Tava grudado Eu vi isso no vídeo Tá? E que pedaço é esse? Esse pedaço aí ó É esse pedaço aqui galera Tá vendo? Aqui tá o kit completo Ele é esse pedaço aqui ó Da parte de cima Um defeito prematuro Que essa corrente não tem vida útil A vida útil dela é a mesma do motor Ele é esse pedacinho aqui ó Tá vendo? Pra vocês olharem É a mesma coisa ó Olha lá E eu só percebi Quando a gente foi tirar a bomba Eu vi ele escorado Aí quando eu fui pegar ele Ele tava sujo E ó Ele escorregou da minha mão E caiu dentro do cárter Que tem um buraco vazado Que tá dentro do cárter E teve que retirar o cárter Infelizmente Né? Mas de todos os males Aí a gente passou Pra uma outra situação Que foi trocar a corrente Mas o pior É que ele tava do lado da corrente Então no movimento da corrente Ela ia acabar subindo Uma hora E entrar entre os dentes da corrente E fazer Uma Um arraso lá Beleza? Aqui tá o kit Daqui a pouco eu vou mostrar O kit certinho Tudo completinho Vou mostrar pra vocês Tá ali A junta da bomba de óleo Tampa de válvula Tem a junta da tampa de válvula Eu só vou dar uma lavada nas peças Deixar o cárter no jeito de montar Tá? E Que eu vou ter que baixar o motor ali Pra poder baixar um pouquinho Que eu vou ter que tirar o suporte Porque a junta Ela passa por dentro do suporte Vê se pode Por causa disso aqui Ela na verdade Até se cortasse essa junta aqui Não ia fazer diferença alguma Porque isso aqui não pega nem nada lá Só o suporte pra passar aqui Mas a gente vai fazer o negócio direitinho A gente vai tirar o suporte Tudo bacaninha né? Porque É legal E é a forma correta Tranquilo? Mas a gente vai ter que tirar o suporte Porque a junta passa O suporte fica travado aqui dentro Não veda nada Isso aqui fica sujo de terra Normal Você poderia ter Eu não entendo umas coisas dessas Poderia ter vindo aqui Ter feito um acabamento aqui Outro aqui Igual aconteceu aqui Porque aqui não tem nenhum elo Ligando esse no outro Aqui não vai nada É Não entenda Tem horas A engenharia Vai Não tem nem como Não tem nem o que explicar Pra vocês entenderem Mas depois eu vou mostrar pra vocês ali Beleza? Então eu vou deixar no jeito Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês O kit Completinho aqui Da Frontier Beleza? Tudo bacaninha Então aguardem aí Daqui a pouco a gente volta Galera É o seguinte Vamos começar os trabalhos Aqui na captiva Tá? O que que a gente vai fazer aqui? Então vamos lá Aqui Já tá quase tudo lavado A tampa de válvula Olha aí A gente tirou toda a sujeira dela Aqui Ficou limpinha Viu galera? Ela tava suja Mas suja mesmo Os parafusos Limpinho Bacaninha Olha o cárter Show de bola O que que eu vou fazer no cárter agora? Só dar o acabamento aqui na face Que esse cárter Vai só cola Tá? Pra que que eu vou dar o acabamento? Tirar essas rebarbas aqui Que aqui eu só tirei a graxa O óleo Então agora a gente vai tirar isso aqui Na escova de aço Então vem com a lixinha Como isso aqui é pouca coisa E tira fora Tá vendo? Aqui ó Tira esses pedaços Tá? Então falta só o cárter Junto da tampa de válvula Tá lavado A gente vai desmontar ali Depois que eu desmontar a corrente ali Aí sim A gente vai Dar uma limpeza lá Também no cárter A parte do cárter galera Eu nem vou mostrar Não porque não tem tanto conteúdo O que que eu vou fazer? Vou colocar lá Tá? Porque enquanto isso a cola vai secando E a gente vai trabalhar Na parte da Da corrente Entendeu? Porque o tempo de cura da cola É mais ou menos não O total é 24 horas Tá? E eu sempre gosto de respeitar ele Então como a gente vai ter espaço Pra trabalhar no cárter de tempo Então vai dar tranquilo Então vamos lá O kit eu deixei tudo montado aqui galera O pedacinho que tá quebrado É esse pedacinho aqui ó Olha ele aqui Tá vendo? Esse de tucuja aqui Olha aí Da corrente Primária ali né Aqui vai fazer o sincronismo Das duas polias aqui Então beleza Aqui a gente tem as duas polias Uma da admissão Outra de escape Se eu não me engano Essa daqui é da Intake Essa aqui é admissão Essa escape Mas não tem erro não Deixa eu ver Parafuso pra polia Aqui Guia da corrente Guia E mais guias Aqui o tensionador principal Tá? Esse aqui é o tensionador principal Ele tem essa cavidadezinha aqui ó Que vai dar certinho Pra esse guia aqui ó Olha pra vocês verem Tá vendo o formato dele? Então Ele encaixa Perfeito aqui ó Tá? E o óleo Vai entrar Por aqui ó Certo? Então vou fazer Tensionamento perfeito Esse daqui da mesma forma Tá? Olha por onde o óleo entra aí tá? E aqui galera Se caso houver uma necessidade De fazer uma substituição De bomba Igual a gente está vindo fazer Desse carro aqui Eu vou mostrar pra vocês depois Fazer só uma substituição de bomba Você vai precisar de retornar Esse pistãozinho aqui ó E ele tem um macete Pra você retornar ele Eu vou mostrar pra vocês no velho Não é só apertando Você tem que girar 90 graus Empurrar ele pra dentro Depois voltar na posição do orifício aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Tá aqui as correntes O ponto Tá no jeito ali Mas aqui a gente tem que respeitar Os elos coloridos O original Vem com a cor correta Tá galera? Creio eu Tá? Tem essas colorações Tem umas vermelhas E tem outra verde Tanto é Que aqui tem A coloração marcada branca E a coloração marcada verde Mas aí a gente consegue Colocar essa mesma Sem precisar da cor Certo? E tem aqui As engrenagens da bomba Tá? Aqui tá a bomba Essa engrenagem aqui É daqui Beleza? Na bomba Tem essas duas engrenagens aqui Que é do eixo auxiliar Tá? Essa daqui Vai no vira Junto com essa daqui Beleza? Tipo assim No vira Aqui é a parte da bomba Da guarnição da bomba Essa guarnição aqui É do tubo Que vai sair Daqui Da outra parte da bomba Que vai aqui atrás da bomba Certo? Aqui é a junta Da bomba de óleo Ou da tampa lateral Da distribuição E já tá até lavada também Aqui está A correia Acho que eu já falei Tudo aqui desse carro O que mais? Então é o seguinte Ah tá Eu não sei se eu tinha falado Pra vocês galera Essas duas engrenagens aqui Não vai ser trocadas Tá? Por quê? Essa engrenagem Ela é chavetada aqui atrás Mas aqui na frente Não tem forma alguma De você prender ela Com segurança De forma que você Não vai danificar A nova E nem a peça nova Por que que eu falo? Essa daqui Não tem como você Retirar ela Pra eu tirar essa daqui Tem como eu colocar a chave Se eu não me engano 21mm lá atrás Travar Tem ferramenta Pra travar o comando Tudo tranquilo Então eu vou conseguir Afrouxar isso aqui Belezinha Só que essa daqui Pra você afrouxar ela Você tem que tirar O eixo auxiliar Levar ele no torno Colocar um pano Alguma coisa Pra poder segurar ele Folgar aqui Depois torquear E colocar o eixo No lugar de novo Só que o eixo É muito grande Não tem como ele tirar No espaço que tá ali Ou teria que baixar O agregado desse caixa E motor Ou tirar o motor fora Eu expliquei pro cliente A gente entrou em acordo Dispou o seguinte Como essa engrenagem Esse motor Isso aqui É feito pra dar Essa manutenção aqui Só quando o motor Der problema A mesma dobilidade Do motor Esse aqui foi um defeito Prematuro E lá a corrente Tá belezinha O que a gente vai fazer Vai usar aquelas duas engrenagens Que elas também não sofrem Tanto esforço Você vê que o que danificou Foi essa peça aqui E não vai trocar Essas duas Tá Agora as outras A gente vai trocar Beleza Mas não vai dar nada Vai tá tranquilo Show de bola Junta da tampa de válvulas Tá aqui Então é isso aí O que a gente vai fazer Eu vou aprontar o cárter Vou levar o cárter Pro lugar E assim que eu colocar o cárter A gente volta E começa a desmontar A parte da correia A parte do ponto Eu já mostrei Então vamos colocar o cárter No lugar E a gente continua a sequência E aí pessoal O que vocês estão vendo É o fundo da captiva E a gente tá debaixo dela aqui Ela não tá no elevador Então a gravação Vai ficar meio assim Pra vocês poderem acompanhar Então vamos lá O que a gente tá vendo Aqui debaixo Aonde vai o cárter Já deu uma limpeza Galera Isso aqui ó É só um vernizinho Só uma coloração Do próprio óleo Tem como tirar isso? Mas eu vou falar a verdade Vocês nem compensam Isso aqui ó Não tem nem É um verniz Meio que vai formando Então aqui Nem sai Coloração do óleo Nem formação de borra não Então a gente deu uma limpeza Aqui tá Olha aí Então a gente vai vir com o cárter Esse buraco aqui ó É o buraco onde caiu A pecinha Que caiu lá dentro do cárter O pedacinho que quebrou Então teve que tirar o cárter Por esse motivo Tá tudo limpinho Então a gente vai montar aqui agora Aí sim eu vou poder baixar Tirar o suporte Tranquilo Vem tá que eu já tô baixo aqui Vou mostrar pra vocês aqui Tô aqui no meu skate aqui E aqui ó A gente vai Ele caiu e ficou aqui Olha lá meu dedo Onde é que passa Olha aí Ele caiu Ficou aqui Quando eu fui pegar Porque é ruim de pegar Ele escorregadio com óleo Ele Puf Caiu aqui dentro Foi direto pro cárter E ali ó As engrenagenzinhas Tá vendo que eu tô falando com vocês? Não tem como ela sair aqui ó O eixo bate aqui E a outra lá do fundo Também não tem como Bate aqui Mas o resto tudo Vai ser trocado Isso aqui E vai ficar Show de bola Bacana Tranquilo? Pessoal Vamos lá Na captiva aqui Dei uma limpada boa aqui ó A gente tirou o suporte O suporte na verdade Então o primeiro passo Que a gente vai fazer aqui agora É arrancar O tensionador Que vai aqui atrás Que é aquele parafuso grande Depois a gente vai tirar Esse guia aqui Primária Tá? Esse Vamos pela ordem Tensionador O guia Aqui Tá? Depois a gente vai baixar E vai tirar Essa guia aqui Tá? Esse parafusinho Desce Na sequência A gente vai tirar Esse daqui Tirar esse parafuso Aqui ó Esse aqui é um parafuso Galera Vai tirar essa tampa aqui Pra ter acesso A ponta que quebrou Aqui ó Que tá quebrada Daquele pedaço Não dá pra ver Que ela fica aqui em cima Tirar o parafusinho Tá? E por aí vai Na sequência Tá certo? Então vamos começar Tirando as polias aí E assim que eu tirar Eu mostro pra vocês Que não vai dar pra eu Fazer o vídeo aqui Tá bom? Pessoal O seguinte Aqui na captiva A gente já tirou aqui A parte principal A primária né Correia da Que faz o sincronismo Não é uma bomba de água Tá? Então a gente tirou A polia dos comandos aí Certo? E Tá aqui os guias E tá até o quebrado aqui Pra mostrar pra vocês aí Aqui o dito cujo Do que tá quebrado Beleza? Olha assim Se não tava certo Desse jeito Então a gente tirou Tensionador Tá? Corrente Escapo E de emissão O guia de cima Agora o que a gente vai fazer Nós vamos tirar Esses guias menores aqui Tensionador E os tensionadores menores E Essa polia aqui Beleza? Tirando a gente já volta Já vou mostrar pra vocês A sequência de montagem Já com a bomba Galera É o seguinte Então Junta As outras engrenagens Foi tirada Aqui Corrente Tensionador Tá tudo pelado lá Vai entrar as peças novas A gente vai fazer uma limpeza Aqui agora Olha aí Tem nada mais aí de corrente Aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Olha aí Buraco da bomba d'água Mais nada Aquela ponta preta ali É a parte onde vai jogar o óleo Dentro da corrente Então Tudo show de bola A gente vai dar uma limpeza Colocar a corrente Engrenagem Vamos colocar primeiro ali Bomba d'água Tá? E depois a gente vem fazendo a outra sequência Pessoal O seguinte Próximo passo aqui agora O que a gente vai fazer? Eu não cheguei a mostrar pra vocês Mas eu já coloquei a bomba d'água É porque é mais difícil de gravar E É até meio complicado fazer esse passo a passo aí Mas Vou mostrar ali pra vocês Aqui ó Já tá Com a bomba d'água no lugar Atrás dela Tem um tubo d'água Que é onde a gente coloca aquelas guarnições Que veio Aqui Na bomba Então aqui ó Ela já tá com a engrenagem nova Tá? O que a gente vai vir agora? Com a engrenagem daqui Tá? Nós vamos vir com a engrenagem aqui do Vira Vamos guiar a corrente Tá? Assim que eu guiar as correntes Aí eu vou mostrar pra vocês no vídeo E depois a gente vai vir Com os guias da corrente Tá? E depois por último Com o tensionador Então aguenta a mão aí Que agora a gente vai passar a corrente Nas posições e na referência correta Tá? Pessoal O seguinte Olha aí Colocamos as correntes A corrente Qual que é a referência aqui? Ó Essa daqui Tem que tá com a seta virada pra baixo Debaixo da corrente aqui Ela tem um rasguinho Certo? Aqui Em cima Tem a mesma setinha Aqui tem uma bolinha Olha aí Onde vai pegar o elo Diferente Lá também vai pegar o elo Diferente Certo? E você vai conferir lá No PMS Mas tá vendo essa ponta aqui Essa agulha aqui Ela bate nessa bolinha E dar o zero graus Lá no Relógio comparador Certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos colocar Os guias Tá? Pra corrente não ficar bamba Então nós vamos colocar guias E depois o tensionador Tá? Lembrar sempre de tirar isso aqui Galera Que nem alguns kits Vem Mas outros não vem Tirar isso aqui Que isso aqui É a pontinha furada Aonde vai jogar o óleo Dentro da corrente Pra ela ficar lubrificando a canaleta Beleza? Galera Então vamos lá Espero que a gravação fique legal Porque tá um sol dos infernos aqui Seguinte Então tá aqui os guias colocados Tudo na posição correta Tá? As marcas de referência O que a gente vai fazer aqui agora? Tensionador colocado Olha aí O tensionador vem com esse pino Ó Corrente tá bamba Tá vendo? Ó Vou soltar ele aqui Agora ó Diferença Ó Travou Tem que tirar esse pino Vou mostrar pra vocês ali No tensionador velho Como é que funciona isso aí No caso de manutenção Só de troca De bomba Beleza? Vou levantar aqui Aqui Paradinho O zero graus Mas ele não tem erro não Então aqui ó Seguinte galera Ó Mostra pra galera aqui Seguinte Se fizer aqui ó Por exemplo Você vai fazer uma manutenção De troca de bomba Onde não vai fazer a troca do kit aqui Aí você tem que tirar Esse tensionador aqui Pra aliviar a pressão Certo? Se você fizer aqui ó Ele não vai voltar Se você apertar Ele é capaz de quebrar Você tem que girar ele 90 graus Igual o asso vai fazer ali Isso Agora volta pra posição Beleza? Aí ó Girou 90 graus Solta um tiquinho Isso Pronto Aí você coloca ele lá Com o pininho E ó Puxou Se você apertar aqui Ele não vai Girou pra cá Apertou pra dentro Voltou na posição Beleza? O que a gente vai fazer agora galera? Agora a gente vai montar A engrenagem As polias do comando Tá? E a corrente primária Na verdade Tranquilo? Então vamos começar Vou fazer da mesma forma Vou pôr na sequência E vou mostrando pra vocês Que eu não consigo Filmar E gravar ao mesmo tempo E também ficar mostrando Questão de torque aí Tá galera? De aperto Tá? Se alguém precisar Depois eu falo Só porque senão O vídeo fica muito grande E demora muito Hoje tá sabadaço Aqui continuando A gravação Beleza? Pessoal O seguinte Na captiva aqui O que a gente fez aqui? Na captiva A gente já montou Tudo aqui Tá galera? Como isso aqui É meio complicado A gente poder colocar Fazendo o vídeo Então eu já resolvi fazer E mostrar pra vocês Só no final O que a gente fez aqui? Olha aqui Aqui ela tem uma referência O elo colorido Tem que ficar em cima Aqui também O elo colorido Tem que ficar em cima E o detalhe Tá galera? Lá embaixo Tem a referência Que vai ficar No PMS Tá? No PMS Então vai dar Zero grau aqui Então essa Não tem erro Tá? Mas o que que acontece? Você tem que colocar Essa chave aqui Ó Essa ferramenta aqui Pra fazer o aperto Na posição correta Dos comandos aqui Variável Beleza? Então tem todo um procedimento Que a gente seguiu É... Seguindo os passo a passo Lá Do doutor Iê É muito difícil Achar informação Desse carro Aqui na internet Então se não tiver Uma literatura boa Você fica meio perdido Aqui Então é necessário Essa chave aqui Tá? 13, 10, 13 Então o que que a gente vai fazer? Tirar ela aqui agora Dar uma volta no motor Ver se ficou tudo beleza Ficando tudo zero A gente já vai Fazer o procedimento De montagem Final Tá? Aqui já tá tudo colocado Elo lá na referência Também Aqui também Tem que seguir Aqui eu fiz até umas colinhas Aqui Questão de aperto Aqui ó É... Aqui você tem que dar 30 N Mais 100 graus O tensionador aqui Você tem que colocar 75 N Tá? Então é isso aí Tem mais os outros detalhes Da posição do comando Um vai marcar 5 horas O outro vai marcar 7 horas Mas isso aí É... Não adianta falar Que não vai gravar na cabeça Tem que ter uma literatura Beleza? Pessoal Seguinte Tampa tá limpinha A gente vai ficar A tampa no lugar agora Ali a gente já colocou A junta nova Vou mostrar aqui pra vocês Tirou a ferramenta Já tá tudo no jeito E já As referências Bateram Tudo certinho Aí aqui ó Olha pra vocês Tudo Conferido A junta Ela já tem o guia Então tá no lugar Beleza? Então a gente vai vir Com a tampa lateral Torquear E Bola pra frente Colocar os acessórios Depois do escapamento Galera Seguinte Captivo aí Funcionou Vocês vão me desculpar aí Vô galera Mas aqui ó Só coloquei aqui Pra poder fazer o Pra poder ligar o carro Tá? Ainda falta ligar as mangueiras Do suspiro Apertar o parafuso aqui Colocar a capa do escapamento Beleza? Por que que eu montei aqui? Olha lá Funcionando Tudo beleza Juntinha amarelinha nova lá O negócio foi o seguinte pessoal Tava meio agarrado Pra poder Servir isso aí E Tinha um cabeçote ali Do Citroën De um Peugeot Pra tirar Tinha um cabeçote De um Ford Pra poder tirar Bastante serviço aí Como serviço Pra colocar ali Ó Esses caras Fazem os propósitos Bom Mas aí como tinha Bastante serviço Pra poder fazer E o serviço De colocar De remontagem Ali Assim só Junta da tampa de válvula Escapamento Era coisa que não ia conseguir Mostrar pra vocês Então Resolvi Já montar isso de uma vez Pra ver se ia ficar Tudo direitinho Depois eu vou mostrar Pra vocês com detalhe Os pontos críticos Fala assim Coisa que tem que ter Atenção nesse carro Tá funcionando Ó Sereninha Sereninha mesmo Encarvado Só colão Que inaugurou Aí Aí quando é o motoca É o cara Na caminhonete Todo dia Atrapalhando Mas aí pessoal O que que eu vou fazer Essa aqui foi a chave usada Que é necessária Essa chave aqui Sistema de O variador de fase Mas depois eu vou ensinar Pra vocês A dica Disso aqui Como é que é feito O destravamento dele Você tem que fazer Pra poder colocar lá Beleza Por que que eu fiz isso aí Que eu não consegui Galera Tinha esse clip Pra mexer A maroca aqui A gente nem conseguiu Mexer nela ainda Só limpou ali Os discos já chegou Tiramos aqui O cabeçote Do Peugeot Olha a marca das válvulas aí Olha Todas ali pegou Uma válvula Outra 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 Beleza Então fazer o seguinte Vou dar um pente fino Ali na captiva E depois eu mostro A dica Pra vocês aí No momento Que vocês tiverem Os parceiros Estiverem montando Uma dessa aí Tomar cuidado aí Com o tensionador Beleza Mas é isso aí Aqui agora É trocar a pastilha dela Botar no chão Conferir tudo Beleza Pessoal Na captiva aqui A gente aproveitando E trocando Óleo e filtro Tá E aqui também Dá um grau nessa TBI Olha como é que a bichinha Tá suja Tenebrosa né Dá um grau nela Que desse jeito aqui Não pode ficar não Pessoal TBI agora Tá digno aí né Ó Cadê aquela manchona Preta É aquilo ali Atrapalha demais Demais Ainda mais que a gente Vai entrar com o aparelho Nela depois Então O negócio tem que ficar Padrão Não pode ficar O trem vacarado não Certo Então é o seguinte A gente tá terminando De montar ela Já funcionou Normal Só que Não ficou muito tempo Ligada não Galera É o seguinte A captiva funcionando Bacaninha aí A gente já colocou O scanner Apagou os códigos de falha Que tinha Tá zerada A gente tá monitorando aqui A temperatura Tá Líquido de envelhecimento 100 graus Logo logo 104 graus aí Ela já vai armar Cai Desarma Beleza Então o que a gente vai fazer Botar ela na rua E fazer os testes de rua nela Mas ficou belezinha Levantei Tá sequinho por baixo Claro Tem que ter observação Mas Ficou show de bola Bacana Ó isso aí